Irmão, você que saca essa pistola, esse fuzil ainda não... Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, aqui com esses convidados maravilhosos, falando sobre a coisa. Eu ia falar que ia voltar contigo, eu volto contigo, Antônio Carlos. Então, eu ia dizer que, baseado na palavra do meu colega, com relação à compaixão de Jesus, o texto que está registrado lá na Carta aos Hebreus, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, né, das nossas fraquezas, porque ele, na verdade, viveu todas as dificuldades que nós vivemos. E ali, naquele momento que Jesus, a gente está tratando aqui, naquele momento que Jesus estava próximo da sua morte, ele estava nos... se identificando conosco, nos representando nas crises que a gente vive hoje em dia. Então, hoje, por exemplo, quando eu, na posição de capelão, vou lidar com pessoas que estão enfermas e na iminência da morte, a gente lida com pessoas assim, o tempo todo, né? Pessoas que têm consciência que estão naquele momento. E o que você vai dizer para uma pessoa assim? Então, nós estamos convidando a irmã Eleni Vassal, ela é uma escritora que é capelã e tem... vai dar um curso para nós exatamente sobre um livro que ela escreveu, Aconselhamento a Pessoas em Situação de Morte, e a gente vai trabalhar esse tema. Mas eu já tenho vivido essa realidade na prática. E como eu tenho lidado com isso, né? Eu tenho aprendido com Jesus. Então, a gente sempre ora dizendo, olha, você pode orar como Jesus, se possível, Pai. Muda essa situação. Mas que se faça a sua vontade. Dizer isso para uma pessoa que está vivendo esse momento não é fácil, não. Mas o exemplo de Jesus, o que Jesus viveu e a forma como ele encarou aquela realidade, serve para nós, com base de que nós podemos viver assim também e enfrentar dessa forma aquele momento difícil. Por exemplo, Lincoln, eu vou te colocar numa situação difícil agora. vou fazer uma pergunta a você aqui. A queima-roupa. A queima-roupa. A gente tem pessoas que queima muito, né? Um pai, uma mãe, uma esposa, filho. E aí, numa situação como essa, né? Como é que a gente ora? A gente ora, Deus, eu quero que o Senhor cure. Deus, por favor, tem misericórdia. Deus não deixa. Deus não leva. Por favor. Mas seja feita a sua vontade. É difícil orar assim, não é? Ainda vou te dizer mais. Permita contar essa experiência. Ainda mais, você me botou numa situação difícil. Por quê? Eu já perdi pai, já perdi pessoas muito próximas, minha tia que me criou. E tenho esse tipo de experiência. E, além disso, isso é tema para um outro programa. Porque, na verdade, eu acabei de ler um livro do Otmani que marcou minha vida, chama Oração. Quando a terra governa o céu. E ele manda várias polêmicas sobre isso. Jesus, quando ora sobre cura, ele nunca fala, seja feita a tua vontade. Então, isso aí é outro tema. É muito interessante. É muito interessante. É muito interessante. Eu queria estar nisso aí. É isso aí. Na próxima vez que eu tiver, então, eu vou mandar esse. Vou mandar esse. Quando Jesus ora sobre doença, e quando ele ora sobre vida, ele não fala. Porque a vontade de Deus é que seja curado, é que seja vivo. Mas ele é Deus. É, mas aí é com ele. Mas é com ele. Então, não precisa orar. Ele faz a vontade. Ele é o Davi. Mas é uma boa. Exato. Mas tem uma coisa. Eu quero te socorrer aí. Tá? Eu vou te tirar. Me ajuda aí, pastor. Olha o que ocorre. Algumas experiências que a gente tem no ministério, e quando Deus nos chama para o ministério, ele capacita em determinadas partes. Por duas vezes, ou talvez um pouco mais, mas essas duas marcaram. E uma era parente, bem próximo, quando no leito de dor, diz pra mim assim, você acha que eu vou sair dessa? E você para um pouco. Você, por duas razões, você não pode usar uma inverdade. Eu não estou falando mentira. Eu estou falando de inverdade. Aquilo que você não quer dizer por uma razão pessoal. Que não é o propósito de enganar. Primeiro, você está diante de um momento divino. A pessoa está diante de um momento do corpo e fica a alma. Que Deus sabe o que vai acontecer. E você é chamado a dizer o que você sente. Eu disse naquele momento pra essa pessoa e pra outras que foram embora logo em seguida, eu disse, eu acho que não. Pastor, essa semana eu ouvi uma paciente... Eu disse exatamente, eu acho que não. Porque era o que eu achava. Agora, todas as vezes que a gente aparentemente decepciona, você precisa pensar no lado emocional. Aí sim, você entra com a palavra de Deus dizendo, olha, o seu fim não é aqui. Você não nasceu para viver eternamente neste corpo. Você tem uma alma que essa... Isso é o Evangelho. Agora, uma questão pontual. Eu vi uma paciente essa semana sendo perguntada por alguém ao lado dela, dizendo assim, mas e se Deus não te curar? Ele falhou com você? Uma paciente terminal de câncer. E ela olhou pra pessoa que lhe fez a pergunta e eu vi e testemunhei esse fato. Ela disse assim, não, ele não falhou comigo. Porque Deus é Deus. A pessoa que estava em fase terminal, Deus é Deus. Ele curou a minha alma e eu estou satisfeita com isso. Ele pode... Eu espero... Eu vivo à espera de um milagre todos os dias. Mas se ele não acontecer... Deus não falhou comigo. Eu vi isso de uma paciente terminal. Absolutamente. Deitada no meio. Respondendo isso. Amém. Mas é isso. Inclusive, nós podemos orar por essa cura e esses milagres mediante ao preço que Jesus pagou. Talvez se ele não tivesse pago... Toda a vez que nós oramos pela câncer... A gente não poderia orar pela câncer. Agora, uma coisa. É muito interessante que todos gostam dos milagres que Jesus opera. Ninguém... Você vê que até Herodes quer ver um milagre. Quer fazer um sinal. Todo mundo gostava dessa coisa do milagre. Como hoje também. Mas a gente percebe nitidamente que Jesus diz assim, Dê a César o que é de César. O povo gostava de a César. Jesus diz para o que foi citado aqui para Pedro, dizendo que ia ter que morrer. Morrer? Vou sofrer. Não morrer, não. Então, no fundo, no fundo, o povo como hoje, eles queriam soluções imediatas, né? Mas eles parecem que discordavam dessa questão, como Jesus colocava, tomar um tapa na face, virar outra. As pessoas eram impulsivas, como hoje também são impulsivas, querem na força, seja pela política, seja pela agressão. Eu vi um pastor tirar a camisa para brigar. Não tem muito tempo. Não, vamos resolver isso. É mesmo? Aí o que ele fez? Aí tirou a camisa? Tirou a camisa. Apanhou a camisa. Alguém não deixou, Rabirinha. Alguém não deixou. É, então assim, hoje a pessoa está... O que que acontece? O que que é difícil, né? E a gente aprende com Jesus. Ele nos ensina exatamente isso. Não fugir, né? Do Calvário. Não reagir. Você tem, às vezes, quer dizer, ele toma uma burdoada na cabeça com uma cana, uma coroa de espinho. Aquela zombaria toda, né? Dos soldados. Ele podia destruir o universo. Mas ele suporta, né? Talvez a grande mensagem de Jesus é o seguinte, suporta. Eu já ouvi, eu já fiz coisas assim, e eu me arrependo. Tipo assim, para ajudar pessoas. E de repente você ouvir daquela pessoa que você, naquele momento, fez de tudo para ajudar, você ouvir palavras que você fica assim, vai para casa, desnorteado, pensando, por que que eu vi isso? Mas é interessante, Jesus nos mostra, né? Que você tem que se esvaziar, você tem que se dar e não esperar, sabe? Nenhuma recompensa, realmente, de fato. E a gente aprende isso com ele. A mansidão, o domínio próprio, que está faltando muito hoje. Agora, agora, pastor, me tiram a dúvida, vocês. Pô, pastor Edson, o senhor mais experiente aqui, eu tenho a dúvida, é. Mas eu sou um eterno, eterno aprendiz. Opa, esse é o sábio, né? O que que significa milagre? É não perder a vida física ou não perder a alma? Qual é o milagre? O que que é milagre? Milagre? Eu estou agora nessa dúvida que eu quero ouvir. João Batista, foi salvo. Perder a vida. Quando eu oro por um milagre na vida de alguém, é pra ele não morrer? Talvez esse não morrer seria o pior, porque ele ficaria vegetariando, sofrendo. até desculpa. Ali, o milagre é que ele vai sair desse corpo, mas vai pra Jesus. Até desculpa essa colocação. Fala no microfone, Shane. Quem sou eu pra falar sobre isso? Mas tem uma coisa que eu acredito em milagre, que é tocar no impossível. O milagre, ele não é explicável nem racional. Ele acontece desde uma cura na alma, desde transformação de um caráter, desde a cura de uma enfermidade, desde achar fazer uma simples oração e achar um dinheiro na rua que você não sabe de onde veio, um dinheiro que é tanto... Então, assim, a gente não pode reduzir o milagre a uma manifestação de cura apenas ou de uma manifestação de uma benevolência, seja ela qualquer. Milagre é o transcendental solucionar o natural. O milagre eu mais uma vez estou saindo de anco e quero participar. O milagre é quando você vê a plenitude da manifestação do reino dos céus na terra. Perfeito. Porque no céu não há enfermidade. Então nós estamos falando de quê? O maior e único milagre foi o que Jesus realizou na cruz. Que possibilitou tudo. É a carruagem que nos leva ao céu é a submissão de Jesus na cruz. O maior milagre na vida de Lázaro foi aquela ressurreição de João XI ou foi a sua certeza e convicção de vida eterna? Na verdade ele morreu de novo. Mas o milagre também seria o que aconteceu no Velho Testamento com Eliseu que fez flutuar o martelo desafiou a lei do empuxo. O que é milagre? É matéria? O milagre seria quando Elias ressuscitou aquela criança? Aquela criança teria morrido de fato? Então isso é milagre? Por isso aconteceram vários no Velho Testamento para ir mostrando que o verdadeiro milagre estava para acontecer que é não permitir o perecimento da alma. E isso aconteceu na cruz. Na cruz. E não tem precedentes. Não tem como discutir isso porque isso é milagre. Então permanecer na carne nem sempre é uma benesse. Pode ser uma tremenda maldade. Às vezes é egoísmo de quem quer que aquela pessoa permaneça ali que na verdade está pensando mais em si mesmo para não sentir a dor da saudade e da perda do que em quem está no leito sofrendo. Mas é muito ruim se você estiver no hospital e alguém orar achando que você vai morrer. Não é verdade? É ruim. E essa experiência é brasileira. Até porque eu já ouvi até um certo. E essa coisa por exemplo a gente vai para o break mas não querendo mudar de assunto mas é o que o Watchman escreve Antônio que você ora, ora, ora mas seja feita a tua vontade. Parece um lavar de mãos. Parece uma coisa que está acima da minha capacidade eu estou orando aqui mas eu estou orando aqui mas eu estou orando aqui para dizer que é o Senhor. Eu não vejo assim desporto do Watchmaní porque eu estou dizendo só o seguinte para Deus Deus o Watchmaní eu acho que é o Senhor Ele está acima do o rei Davi mas o rei Davi ele não ora pelo filho até o fim só quando o filho morre é que ele bom, agora sim bom, agora ele volta para mim eu vou me encontrar com ele mas Davi está ali jejua embora Deus já tinha dado uma palavra que o filho ia morrer eu acho que não tem que desistir agora que você queira se sobrepor a vontade de Deus é difícil mas a questão é que está a vontade de Deus é perfeita é perfeita alguém pode morrer de gripe aí você nunca acha que o pessoal vai morrer revelar o caráter dele no caráter de Deus todas as coisas funcionam o que eu estou querendo só para terminar aqui é se não fosse assim e se não fosse Cristo quem foi o exemplo que foi para que nós seguíssemos Cristo curou os enfermos ressuscitou os mortos e disse por eu pagar todo esse sacrifício vocês também farão as coisas que eu faço ainda maiores farão sim então assim se ele rejeitasse voltando ao tema quem ele foi e rejeitasse a sua missão nós hoje não poderíamos nós poderíamos aí com todo respeito nós poderíamos ser conformados é assim eu oro três vezes a enfermidade está ali seja feita a tua vontade mas a nossa inconformidade e ela precisa ser eterna ela até que o senhor nos chame ela precisa ser persistente até o fim eu vou para o break eu vou para o break eu preciso eu vou para o break a gente volta a gente volta no próximo bloco com mais antenados na geral você viu que aqueceu a chapa fique ligado a gente volta já com mais antenados na geral ligado aqui na Boas Novas você tem sempre um conteúdo bacana muito bom para a sua vida eu volto já com mais antenados na geral